E o cantor, o artista, Léo Cachorrão, o que diz da compra desse veículo? Você é acusado de comprar um veículo num valor de 100 mil reais e comprou esse carro por 40 mil em duas vezes, dando 20 mil e 20 mil financiado. Tá errado, moleque. Eu comprei um ágil de um carro que existia prestações para pagar, tá certo? Assumi as prestações desse carro e infelizmente esse carro foi envolvido nesse bolo todo aí. Inclusive eu fiz um BO ontem, fui na delegacia, prestei um BO contra essa pessoa, porque eu sou uma pessoa que tem um histórico de vida sem crime, sem nada, entendeu? Então não comprei um carro de 100 mil, como as pessoas estão falando, por 40 mil. Eu comprei um carro... O carro valia quanto então? O carro foi, acho que foi 96 mil, não tenho um valor exato. Um carro de 96 mil que foi dado a entrada de 40 mil, tá certo? E eu assumi as prestações desse carro. Então esse carro foi, não sei por que foi envolvido nisso aí, eu não sabia dessa transição, eu simplesmente comprei um ágil do carro e assumi as prestações, tá certo? Que estavam sendo pagas. Existe aí um áudio, que esse áudio seria seu, seria da sua voz, dizendo que eu tenho um carro, tomaram um carro, mas eu tenho mais dois carros iguais. O que você tem a dizer? Não, eu falo o que quiser, eu posso ter mil carros, e não depende de ninguém não, não precisa ninguém saber não, tá certo? Mas o áudio é seu? Não, isso não existe não. Estou aqui justamente para isso, para mostrar para todo mundo que conhece o Léo Cachorrão, que eu sou uma pessoa que não tem nada a esconder, entendeu? Vim, eu que liguei para o delegado, venha buscar o carro, e ele foi e pegou o carro, não teve problema nenhum, tá certo? Eu só fui mais uma vítima dessa bandidagem. Na realidade, ele foi mais uma vítima dessa quadrilha, que atuava em Teresina, e está esperando o curso das investigações, para que ao final, seja apurado e punido os verdadeiros culpados. Ele vai se pronunciar? Vai, com certeza ele vai se pronunciar, e vai provar que ele não teve nada a ver com esse esquema fraudulento, que atuava na cidade de Teresina, realizando vítimas, que ele é uma vítima. Ele alegou no interrogatório dele, que deu uma entrada desse veículo, no valor de 40 mil reais, e que o restante ele ia pagar através do boleto bancário. No entanto, o Roberto nunca repassou esses boletos bancários, e alega que é um terceiro de boa fé, e que ele foi lesado pelo Roberto. No final do inquérito policial, nós iremos verificar se ele agiu de boa fé ou não. Pode ser preso ainda? Não, ele pode ser indiciado, caso verifique que ele agiu de má fé, ele pode ser indiciado pelo crime de receptação, seja ela dolosa ou culposa. Eu queria que você encerrasse, dando uma palinha, uma musicazinha aí para os seus fãs, seria bom. E aí galera, o cachorrão vai continuar levando alegria para o povo, levando um forró, e eu vou cantar a música da gente, que é sucesso. Dancinha, 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 canta aí para mim que eu quero ver.